Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago, sou professor de Geografia aqui do Instituto IvoTi. E a pergunta hoje é quais são as áreas de atuação de um profissional da Geografia? Olha, pela experiência que eu tenho, eu posso dizer que elas são vastas. A gente consegue atuar desde um cenário no ramo educacional, trabalhando com a educação básica, quanto com o ensino superior, ou também numa área mais técnica, podendo trabalhar na análise espacial de dados, numa análise ambiental, participando de estudos e elaboração de impactos ambientais, trabalhando com cartografia, prestando serviço a empresas, na área de consultoria, ou também ingressando numa carreira pública. É possível também, com o título de Geógrafo, você fazer um concurso para alguma prefeitura, ou para o governo federal, você pode trabalhar junto ao IBGE, ou junto a uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Enfim, o Geógrafo é um profissional extremamente especializado, com uma gama de possibilidades de atuação no mercado enorme. Se você ficou interessado, quer saber um pouco mais sobre essa carreira, vem falar com a gente, se inscreva, liga aqui para o Instituto de Educação Ibotir, que a gente troca uma ideia. Valeu!